Aqui vem um monte de coisa congelada, mas eu não consigo nem ver, eu só tô passando a câmera pra vocês, porque eu tenho horror essas coisas e ver os bichos, então... Mas é tudo barato aqui, porque é muito comum, coisa de peixe, camarão e coisas assim, e eles adoram. Vamos aqui as batatinhas, purê de batata fácil, R$2,64, da Marca do Continente R$1,69. Essas batatas aqui, ó, R$2,50, R$2,59. Vão que eu pagava uns R$15,00 por um quilo de batata. Essas batatinhas aqui parecem boas, batata brava, R$2,79. Deixa eu ver essa aqui, Golden Long, não sei quanto, não diz tradicional, R$2,84. Essas daqui parecem fininhas, eu acho, R$2,79. Essa daqui, Steakhouse, R$3,89. Então tem um monte de coisa da Maquen, olha essa aqui bonitinha, R$2,59. Aquelas ali, Chef Gourmet, e tem Mediterrânea, poteiros ali também. Vamos ver quantos. É R$2,9, R$2,9. Ó, batata doce, que legal. Vamos ver quanto é que tá batata doce. R$2,61. Então tem vários tipos, e também tem vários tipos do continente. Então tá R$2,49, batata doce. R$1,99, R$1,30. Aqui tem congelado também. Castanha. R$9,99. R$1,5,25, R$1,25. Aqui é peixe. Eu vou passando pra mostrar, mas eu nem consigo olhar. Ó, todo mundo me pergunta o açaí, quanto é que é? R$400,00, R$2,99. Não. Hum, polpa de manga. Pera aí, deixa eu ver o açaí. Se eu consigo ver. Aqui, ó. R$2,99, o açaí. Polpas. R$2,99 também. Quantos gramas? 400 gramas. Essas frutinhas aqui são uma delícia pra fazer smoothies, sucos e etc. R$2,99, 500 gramas. Olha só que delícia. Frutas ormelhos. Nossa, que coisa boa. Ervilhas, R$0,99, um quilo. Vamos ver ali. R$2,99, dependendo da marca. Favas. R$13,99. Brócolis, R$13,99. R$1,49. Brócolis do continente, um quilo de brócolis. Mistura de brócolis, couve-flores, cenoura, R$1,99. O que é aquilo ali? Espinafre, mil folhas, R$1,19. Essa aqui. R$1,59 e grelos, mil folhas. Pelo que eu sei, grelos é couve. Que é mais milinho. Vamos ver um milho. Milho doce, R$1,49. Cenouras, R$1,29. R$1,99. Ai, esse é só mistério de cogumelo. Que delícia. R$1,59. Muito barato. Brão de bico, R$1,99. Vamos ver. Espinafre salteados com alho. R$13,49. Essa é uma delícia. Esse aqui. Sopa camponesa, R$1,99. Deixa eu ver. Essas coisas são todas misturadas. Salteado do campo. Quatro e quatorze. Ó, tem umas misturinhas que é uma delícia também. Mistura de legumes, estilo francês. R$1,99 cada misturinha dessas aqui. Esse aqui. Arroz de brócolis. Quanto que é? Acho que é R$1,99 também. Esse é uma delícia. Esparregado de espinafre. Não tenho nem ideia do que é isso. Mas tudo bem. R$1,99. Tomate em cubos, R$1,69. Alho. Vamos ver o alho. Onde é que tá o alho? Só tô vendo cebola. Ali, alho picado. R$1,99. Não, R$1,99. Cebola, R$1,99. Salsinha. Quanto? R$1,99 também. Coentro, cebola. Nossa, batata gigante. R$2,5 quilo. R$2,59. Ou R$2,50. Acho que não sei se conseguem ver mais o gelo. R$2,99. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Petit gâteau R$2,99. Não dá pra deixar mais tempo aberto, senão... Olha esses picolézinhos da Magnum. R$2,99. 6 unidades. Isso aqui é muito bom. Eu amei. O Gabi não gosta tanto de doce. Ele não gosta muito, mas eu amei. Muito bom. Ó, tem crepe ali com chocolate. R$2,99. Vamos ver essas tortinhas. R$1,49. Deve... Não sei o que lá. R$8,99 aquela ali da Cardor. R$7,49. R$1,49. Esses gelados aqui, vamos ver. 2 litros. R$1,99. Aquele ali da Que Bom mesmo, que aqui é a Ola. R$3,99. R$1,79 essas tortinhas. Esses aqui do Continente. R$1,79. Tem vários sabores. Olha isso. Que delícia. Deve ser frutos vermelhos. Chocolate. Cappuccino. Morango e merengue. Gelado de café. Chocolate branco. Ah, aquele de limão. Doce é bom também. Tangerina. R$1,59. Esse aqui, ó. Caramelo. R$2,19. Tem ali tipo corneto do Continente. R$1,50. Vem 6 unidades. Muito barato, né? O que que é isso? Gelados, ovos moles, aveiro. Chocolate com suspiro. Não conheço esse. Esse é bom. Tem aqueles ali também. Seleção. Um pastel de nata. Também não sei se é bom. Vou provar um dia pra mostrar pra vocês esse. Cardor. Uma pessoa brilha de aeroporto bem denora. Mas Cardor tá R$2,99. Tem muitos sabores. Diferentes. Vamos ver. Lemon Pie. Mascarpone. Strachan. Não sei o que lá. Aquele ali. A baunilha. R$2,59. R$1,94 esse de nata. O de chocolate. Tudo barato. Aqueles ali. Vamos ver esse aqui. Esse aqui se não me... É, esse aqui é de gelado de aveia. Ou seja, ele é vegano. R$1,79. 500 ml. Então tem morango, chocolate. Eu já comi. E é bem bom. Baunilha. Tem aquele ali, ó. Da Breyers. Double chocolate. R$5,49. Aquele ali é caro, hein? Mas não sei se... Deve ser mais caro ainda no Brasil. Então picolé da Ragen Dazs. R$4,69. R$4,69 aquele ali também. Vem três. Deve ser bom, hein? Aqueles chocolatinhos ali. Não diz o preço. Os sorvetinhos. R$6,79 da Ragen Dazs. Ai, chocolate. Caramelo salgado. Que delícia. Adoro coisa com caramelo. Da Ben & Jerry's. R$3,99. Tá na promoção. Ai, aquele ali de fã de brownie. Deve ser uma delícia. E é vegano aquele ali, ó. R$6,50. Show. Olha esse caramelo. Brownie party. R$3,99. O de brownie. Aquele caramelo ali. Mais cheio das coisas. R$5,49. E o Magnum R$4,99. Nossa, tem tantos sabores. Cheesecake. Isso é uma delícia. Aqui são os picolés. R$2,99. R$2,99. Vem quatro da Magnum. Esse aqui é vegano, ó. Da Magnum. R$2,99. Esse aqui R$4,99. Caramelo salgado. Ali é um dos bombonzinhos de sorvete. R$2,99. E R$4,99. Aqueles ali. Deixa eu ver esses aqui. Magnum Mini. R$2,99. Acho que esse aqui. Eu já mostrei ali, ó. Chocolate Ruby. R$3,29. Tem os da marca do Continente também. Os picolés. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas R$1,49. Quatro unidades. R$1,49. Ali, ó. Os Minis R$1,99. Corneto de verdade. Seis Cornetos por R$3,99. Olha os Mini Cornetos. R$2,49. Ah, aquele deve ser bom, hein. R$2,49. Vem quantos? Quatro. Esse aqui é mais normal. Ah, aquele ali é Gluten Free. Pra minha mãe. Ela vai vender com medo. Corneto. R$1,99. Que legal. Vamos ver. Esses aqui são diferentões. Aquele ali parece um tablito. Vai dizer que não? Vai dizer que não. R$2,49. R$2,29. R$1,69. Ou R$1,66. Quer dizer R$1,69 aquele ali. Esses aqui R$3,99. R$2,29. R$3,99. Aqueles de frutas, né. Tem aquele ali que vem em oito. Tipo Corneto. E é R$1,99. É muito barato. Aqueles ali R$1,99. Aqueles ali que eu quero provar, ó. Tipo Corneto, só que da Kinder. R$5,99. E R$5,99. Todas essas coisinhas boas, se eu provar. Porque normalmente eu espero estar na promoção pra comprar. Daí eu mostro pra vocês nos... No Instagram, mano. Olha que delícias. Aqui, sério, eu fico louca com sorvete. Isso aqui é muito barato. É muito barato. Amor sobre o pétalo. É muito barato. Né, um barato. Tá. Então, eu vou... É muito barato. Então, eu vou...